Igual naquele funk antigo disse Quem pode acabar com a guerra nunca é que ela se acabe E assim segue DJ Boy Passa visão Em cada favela milhares de sonhos Cada favelada é um universo em crise Memeia crise eu vi olhos de ódio Nesse olhar de ódio, corações felizes E já pensou se eles quisessem ajudar Os com a mala de droga driblando mais que o Neymar Correndo da fome e do frio Ou dos flagrantes igualzinho o Vinícius Júnior Sonhando em ganhar uma Champions Ano de Copa, a gente pinta a rua na favela Toda semana eles chegam lavando ela de sangue Se a caravana da morte passa, se esconde dela Saia da frente pra não virar suspeito A traficante que passa vários aqui e nada muda Quando é eleição eles vem pra mudar o foco Cada região eles transformam uma disputa E os ossos do ofício são sempre os ossos dos nossos Mas quem deram tiro na testa fosse só de formação Se tivesse os livros dentro daquele avião Se eles quisessem mesmo ver o bem dessa nação Eles não davam as boba pra ver a destruição Quem deram tiro na testa fosse só de formação Se tivesse os livros dentro daquele avião Quisessem mesmo ver o bem dessa nação Eles não davam as boba pra ver a destruição Vai lá em Alphaville, vários donos de prédio Enquanto os moradores de rua sem direito a teto Se o aluguel tá caro, imaginar o resto Como vou no mercado, se o meu saldo tá zero E aí político, cês que deviam atacar qual o salário mínimo Ensinar não a dar valor para os professores Porque se fosse que seus passos eu ia virar ladrão Olha o exército, o lava jato e o mês salão Se o tiro na testa fosse só de formação Se tivesse os livros dentro daquele avião Se eles quisessem o mesmo ver o bem dessa nação Eles não davam as boba pra ver a destruição Mas quem deram tiro fosse só de formação Se tivesse os livros dentro daquele avião Se eles quisessem o mesmo ver o bem dessa nação E desde o 997 eu tô por aí Ralando o dedo e amassando ladinha Poxa, cê vim querer dizer Que tudo que eu tenho é o que eu conquistei Nessa porra de vida dura e sofrida Se eu devo a você é mais um filho dizer Que é conheceiro pra ver Que o sol que brilha pra lá Não traz o que ele quer ter Que a mão que mostra oferece De nós sempre ela esquece Mas nós faz uma prece Bota outra aí pra goer Eu tenho o brilho de um vencedor Pra alguns malucos Cê imaginau o psicopata ou vagabundo Pra cara do pivete Mas fala que é o 57 Mas se fosse era ferrulho na sua cara e poucação Coloca aquela do Adolirã Vê que que eu devo Conta da caneta com o rifante da temeira Segura o desemprego é meu único emprego E quem for pra marcha contra já é melhor sair do meio Então cê fala Aê meu truto, ô truto o que é que cê precisa? Forra a barriga ou mais um pra subir a brisa? Faz um pra sua conduta Escuta e já se agiliza Cê é verso pra salvar a vida só que sem selo da vida Mas se tá ruim pra vagabundo imagina putado Se tava mal pra comeda imagina paquelo Que é malandro e maceiro no mesmo cenário E o dia que eles falam a verdade ferrugem vai virar ouro E quem deram o tiro na testa fosse só de informação Se tivesse uns livros dentro daquele avião Se eles quisessem mesmo ver o bem dessa nação Eles não davam a bomba pra ver a destruição Mas quem dera um tiro fosse só de informação Se tivesse os livros dentro daquele avião Se eles quisessem mesmo ver o bem dessa nação Eles não dá mais boba pra ver a destruição